Olá pessoal, boa tarde. Aqui estou eu, Silvana Caldeira. Quero mostrar pra vocês o que que vem na minha caixa Natura, gente. Isso aí, é abrindo caixas Natura. É o ciclo 7. Isso mesmo, gente. Ciclo 7. Eu vou começar aqui por um pedido, que foi uma das primeiras clientes a pedir pra mim. Gente, vim aqui nessa caixinha. É uma caneca da Crer para Vê, que eu estou apaixonada por essa caneca. Olha que coisa mais linda. Deixa eu ver se ela diz aqui quantas ml na caixa. Não estou vendo. Embaixo também não diz. Eu vou procurar depois, gente, porque agora, né, não consigo... 270 ml. Está aqui em cima e eu demorei pra ver, ó. 270 ml tem essa caneca, né, ó. Linda. Essa caneca que tem dono é da Claudete. E eu estou apaixonada. Vou fazer pedido novamente pra pedir mais uma caneca dessa daqui, então. Super aprovada. Ó, aqui embaixo, né, ó. Ela marca Crer, Pai, a Vê. É a número 5. E eu amei. Amei, amei, gente. E a cor dela também eu achei maravilhosa. Então, amiga Claudete, sua caneca chegou. Pra quem não sabe, gente, a Claudete está aqui na minha frente. Já entregue pra ela. Claudete está aqui, chegou aqui em casa agora e eu vim fazer isso abrindo caixas. Bom, gente, eu pedi um outro sabonete. A Natura, né, estava em falta. Daí, botou esse daqui pra mim se eu queria esse daqui. Então, eu peguei essa caixa sabonete aqui num lugar de outro que eu tinha escolhido. Veio. Aqui vem quatro sabonetes de Natura Erva Doce. Daí, vem quatro sabonetes, ó. Colorido, né, ó. Um verde, um tipo um esfoliante, uma coisa. Não sei, eu peguei isso daqui, ó. E dois brancos. Maravilhoso o cheiro. Maravilhoso. Todos os sabonetes da Natura pra mim, olha, são maravilhosos. Então, eu peguei aquela caixinha. Eu peguei também, ó. Duas caixinhas desse daqui de sabonete. Vem cinco sabonetes de 90 gramas cada um. É cereja e avelã, né, ó. Tá aqui, duas caixinhas. E peguei uma caixinha de macadâmia. E uma caixinha de... Deixa eu pegar o outro lado que é melhor eu ler. Alegria e Sálvia. Que eu amo, né? De que é o acalmante. Ó. Então, eu peguei quatro. É cinco caixinhas de sabonetes no total. Eu tive venda de um kit essencial que vem o... Aqui é o perfume. Aqui é o desodorante corporal. E também vem... Uma sabonete. Tá, ó. E vem com esse... Uma bolsa, né, ó. Uma bolsa não. Uma caixa de embalagem desse kit aqui. E no total eu peguei dois kits desse essencial. É mais um aqui, ó. Então, vem duas, né, duas caixas dessa. Eu ganhei duas amostrinhas desse daqui. Era tudo a todo dia. Nutrição. Ameixa e flor de baunilha. Eu ganhei a amostrinha do essencial. Como eu peguei o essencial, ganhei a amostrinha, ó. E também ganhei a amostrinha do essencial com pimenta. Ó. Não conhecia. Dei duas amostrinhas desse daqui. Essencial com pimenta. Gente, esse foi o meu pedido da Natura. Natura, por incrível que pareça, não veio uma bolsinha da Natura pra mim. Não veio uma, gente. Então, se eu vender essas caixas de sabonete, eu não tenho bolsinha da Natura. Eu vou ter que começar a comprar porque a Natura não dá nenhuma bolsinha. Pra poder colocar os pedidos dos clientes. A minha reclamação da Natura, por enquanto, é só essa, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like. Deixa um comentário. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. E até a próxima Vendo Caixa na Natura, se assim Deus nos permitir, tá bom? Um super beijos e fique com Deus. Tchau, tchau.